O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado em 2008 para avaliar a qualidade do ensino médio oferecido no país. E a cada ano vem ganhando força. Pela primeira vez, todas as universidades federais vão utilizar o Enem no processo seletivo. São mais de 7 milhões de estudantes que vão fazer as provas marcadas para os dias 26 e 27 deste mês. Em 2009, a prova ganhou também a função de selecionar alunos para cursos superiores de faculdades e universidades federais, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Eu diria que no início ele praticamente não tinha função, que poucas universidades utilizavam, poucos alunos de fato olhavam os resultados da sua participação no Enem para uma autocrítica do que tinham feito. Com o advento do SISU, aí evidentemente que há uma mudança significativa no curso do Enem. É a primeira vez desde que o Enem foi criado que todas as universidades federais vão adotar o exame, seja em substituição ao vestibular ou como parte da nota final do processo seletivo. De 2010 até o primeiro semestre deste ano, aumentou em três vezes o número de vagas que essas instituições públicas oferecem pelo Enem. A Universidade Federal de Minas Gerais decidiu acabar com o vestibular e adotar o Enem para o processo de 2014. Outras instituições que aderiram recentemente foram a Universidade de Brasília e a Universidade Federal da Grande Dourados, que vão reservar metade das vagas de acordo com a classificação no exame. Nesse cursinho preparatório de São Paulo, as turmas focadas no Enem começam a ficar mais movimentadas em junho. O Enem ele resgata, faz com que as escolas tenham que resgatar de fato as suas funções, que é trabalhar conteúdos, trabalhar as competências e habilidades, as quais o aluno quando chega para a gente, ele chega realmente muitas das vezes sem algumas habilidades importantes, que não é só para o Enem, mas é para a vida. O Enem ele abrange muito mais o estudante do que qualquer outra prova, principalmente pela situação financeira, porque é uma das provas mais baratas, e é a questão de você não se locomover, você não sai da sua cidade para fazer e também abrange a escola particular. Nem sempre o aluno quer fazer uma escola pública, então isso também atinge a escola particular pelo SISU, então acho muito importante e abrange também todas as classes sociais. E atenção, os mais de 7 milhões de candidatos do Enem já podem consultar os locais de prova na internet. Todas as informações no site enem.inep.gov.br